É o camisa 10 da equipe do Cruzeiro. Regis na bola. Mandou com curva com veneno. Ramon tentou de cabeça. Regis vai tentar de novo. Joga para a área. Subiu. Na correria com Arthur Kaique. Chegou antes da marcação do Leandro Silva. Parou, segurou, levantou na área. Regis! Gol! Regis escolheu o canto de cabeça. Na movimentação do Marcelo Moreno. Fez o cruzamento. Toque no gol! Gol! Regis! Marcação pesada sobre ele. Mesmo assim ele cruza. O cruzamento vem por baixo. Regis girou. Bateu e caiu para o canto! Gol! Regis! Regis, boa chance. Limpou dentro da finta. Regis bateu! Gol! Regis! Regis foi encontrando espaço. Foi levando. Amaciou, vai cruzar. Levantou. Regis de cabeça! Regis de cabeça! Gol! Ed Regis! Jogou lá no ângulo, longe do balcance do Rafael Santos. Regis! Vamos lá! Regis. Escapou, escapou bonito, hein? Vai embora. Olha lá, do outro lado pedindo o bolo o Machado. Regis tentou finalizar, bateu na trave! Regis tentou, bateu para o gol. Regis tentou, bateu para o gol. Traz essa bola a Regis, canhota nela. Regis, chapelou, entrou na área, bateu! Regis, escapa na marcação, faz belo giro ali para se livrar do Lucas Silva. Recebe na frente, está com moral, está com empenho o Regis. Levantou o Moreno e deixou passar! Joga no Regis, limpa muito bem a jogada. Que drible sensacional! De novo ele, Regis. Regis chega para tomar, limpa bem a jogada. Fica com ela o camisa 10 da equipe do Cruzeiro, clareou tudo! Regis, enganou o Elton, cruzou para a área. Tenta achar o Regis, não consegue, Camutanga vai para a bola. Perde para o Regis, conseguiu passar, bonito o Regis do cruzamento. Olha o Regis, para Arthur Kaique, para fazer o gol! Para o Regis, vai inverter totalmente o jogo. Já acionou o Regis, rolou na frente. Já abre com o Regis, faz a ultrapassagem. Regis leva o jogo para o meio, tenta a jogada. A bola volta com o Regis. Ficou com o Regis, dominou, está ali na entrada da área, leva para o pé direito. Novo cruzamento, Ayrton de cabeça! Chega Regis para travar. Dividiu o Regis e ganhou! Chega Regis para travar. Chega Regis para travar. Chega Regis para travar. Chega Regis para travar.